Pessoal, nós estamos aqui no restaurante da Fisica, aqui em Santana dos Paraíso. Que é o Corpo do Achado. E para você que ainda não conhece, eu convido vocês a vir conhecer o restaurante da Fisica, que é a comida que é super caseira, feita no fogão a lenha. Vocês veem que tem que ter uma linguiça sendo defumada ali, de uma maneira bem artesanal. E eu vou deixar também o contato da Fisica, para quando vocês virem aqui, aí vocês avisarem para dizer para elas o que vocês pretendem comer. Porque ela faz de tudo. Então vamos lá, Fisica. Telefone. Tem que pegar o meu número, eu não sei falar de cor. A Fisica ainda não... Marcando com a Fisica, que antes aqui, ela faz aquele frango com quiabo. É o que vocês marcarem para ela fazer, ela está fazendo para vocês aqui. Galinha no quiabo. Galinha no quiabo. Galinha no quiabo. Galinha no bolo fardo. O telefone dela a gente vai deixar na descrição também. Vou pegar vocês agora o telefone dela aí, junto com ela aí. Pode ir falando com ela, porque ela não faz só isso aí não, Jiqui. Ela tem uma carne de lata também. Queijinho. Olha, tem o queijo. Faz o fubara ali também, ó. Você vai ligar aqui, ó, Fisica. Eu vou deixar o nome da senhora. Alô, meu povo. Estamos chegando aqui. Telefone da Fisica, gente. 031-9123-5120. Anota aí. Só chamar ela. E fala que está vindo, viu? Não faz igual eu, não. Chega de qualquer jeito. Não. Pois é. Aí quando vocês virem, liga antes. Fale com ela para quantas pessoas, para ela preparar aquele prato delicioso que vocês querem comer. Porque a comida é bem caseira, feita, né? Aquele fogão a lenha. E é bom quando avisa, porque a gente faz, né? Várias variedades, né? Para a pessoa. Porque quando chega em cima da hora, não tem como você fazer as coisas. E aí, a gente sabendo que está vindo, a gente já vai preparar. Para a gente alegrar mais os frutos. Isso aí, gente. Hoje nós encontramos aquele tropeiro delicioso com arrozinho branco. E tem também a feijoada ali no fogão ainda. Olha isso aí que bacana. Ela fazendo aqui agora, nesse momento, né? Descascando a baranda aqui para poder... Só vai fazer ela chips ou vai fazer ela... Frita. Não. Vizinha também. Gente, hoje aí, eu gostaria de pedir para você, que é seguidor aí, do canal da Ângela e do Antônio. Não esquece de nós. Rural Santana Movimenta está mostrando tudo o que tem em Santana do Paraíso, das melhores coisas, as culinárias e qualidade. Pessoas simples, mas são verdadeiras. São origens da gente que realmente levam o Santana do Paraíso no peito, na coragem, no cheiro e no bom gosto.